Música Fala galera gente, Plurur na área e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui continuando Jornada Rússia Se vocês perderam o episódio passado, dá uma conferida lá Episódio passado eu organizei mais as coisas que eram necessárias Eu tô organizando e decidi compartilhar isso com vocês E agora a gente vai tá fazendo uma última coisa Na verdade era duas, eu acabei esquecendo de colocar a outra Mas vamos pro aeroporto nesse episódio Beleza, só que antes de ir pro aeroporto Com medo de que alguma coisa dê muito ruim aqui O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses scrap metal que tem aqui Deixa eu pegar uma grande parte dele Beleza, tem mais um pouco ali E vou tentar fazer essa estante aqui Esse metal library que é pra gente tá guardando a experiência Se eu morrer eu não vou perder tudo Precisamos de seis metal sheets Eu já tenho um pronto Eu só preciso fazer mais quatro Ah é o bom que é pouco né Então um, dois, três, quatro As cordas eu tenho aqui Um, dois, três, quatro, cinco cordas Eu não sei porque ele precisa de toda a corda Deve tá tudo bem amarrado né Tá amarrado Ok, deixa eu ver se eu acho ele aqui Tá faltando um metal sheet Um metal sheet Nossa eu fiz quatro São cinco Olha só o cérebro já bugando Agora sim A gente vem aqui E crafta ele Ele vai ser muito importante Ele serve pra vocês guardarem a experiência de vocês Então caso eu morrer Eu não vou perder a minha experiência Porque ela vai tá guardada aqui Deixa eu só ver quanto é que eu vou Ele tem capacidade pra mil e duzentos Eu tenho dois mil e quinhentos Então a gente vai guardar mil e duzentos aqui Vou depositar Mil e duzentos Vou perder cento e vinte pontos Deixa eu ver se eu colocar mil e trezentos Mil e trezentos e cinquenta Mil e trezentos e quarenta Trinta e cinco Trinta e quatro Melhor maneira possível né Transfira por favor meu amigo Agora ele tem aqui ó Depositado Disponível Eu tenho mil e duzentos e um Ele tem depositado mil e duzentos Pra mim tá pegando Só que eu já vou Eita quebrou tudo Eu vou ver se eu tenho mais corda aqui Tem alguma corda comigo? Não Nenhuma corda comigo Uma Duas Deixa eu ver se eu tenho mais em algum lugar Mais duas aqui Deixa eu pegar por garantia Deixa eu ver se tem mais Aqui ó Mais uma Fechou Beleza Eu não peguei as que estavam aqui Deixa eu pegar Uma Duas E já vou fazer os metal sheet da vida Um Dois Três Quatro Cinco Seis Será que já dá? Já dá Fechou Vou colocar ele aqui do lado A gente vai ter quase uma biblioteca aqui ó Ficou legal isso aqui Quando alguém entra eu posso passar um pouco de experiência pra pessoa Tá eu tenho comigo disponível mil e duzentos e um Eu vou tá depositando uns oitocentos Por garantia Vou perder oitenta Vai ficar cento e vinte Transfere Fechou Deixa eu só ver se eu tenho que agulpar alguma coisa né O cara vai lembrar disso aí depois que termina a parada Ó vou upar esse aqui Mais esse aqui Beleza É esse de baixo aqui não tem tanto Isso aqui pode ser interessante E aqui vou upar um pouco de hidden Vai acabar aqui mas não tem problema E vou upar essas coisas aqui pra conseguir Sei lá Qualquer coisa Mas vambora né Vamos viajar Ah Outra coisa que eu esqueci Eu não sei porque a minha infecção ela tá um pouco baixa Setenta e dois por cento Eu não quero deixar isso aqui baixo Setenta por cento Beleza Eu vou levar um que eu vi aqui só pra repor E um desse Beleza Tudo lá em cima Tranquilo Você sai daqui E eu vou deixar esses scrap metal aqui Ah e após isso a gente pode pegar a viagem rumo A nosso querido aeroporto go go Tá na hora Vamos lá Finalmente chegou o momento que a gente vai para o aeroporto Eu vou com o caminhão de bombeiros Porque tudo que eu preciso está guardado aqui nele Eu só vou passar no posto de gasolina que tem Que nem aquelas viagens longas Quando a gente sai em família A gente já vai direto pro posto pra abastecer Isso quando você não abastece cedo Mas é necessário Sem gasolina a gente não vai alugar algum O posto tá logo ali Beleza Estamos chegando aqui O posto ele tá ali Vamos parar mais ou menos por aqui Beleza Eu tô com os galões aqui comigo Tá tudo aqui por garantia E como não queremos chamar a atenção de zumbis Nesse momento eu vou estar utilizando Muita gente fala Por que que eu uso a faca e não fico atirando Porque Eu preciso primeiramente economizar combustível Munição pra guerra que vai ter no aeroporto Então seria um desperdício de munição E outro que eu ia Tipo Chamar a atenção de muitos zumbis em volta de mim Isso daí é bem desnecessário nesse momento Por que que eu iria fazer isso? Aí eu ia gastar mais munição Pra ter que despistar esses zumbis Ok Vamos ver Esse E esse Deixa eu só abastecir esses galões Por garantia Aqui beleza Pega mais combustível Falaram sobre os itens Desespawnarem E tudo mais Que é normal isso daí Que ele tem um tempo e tudo mais É bug mesmo amigo Aqui ó Não deu nem o tempo E já desespawnou quase tudo Que tava ali Voltei aqui Deixa eu ver só O caminho que a gente vai ter que fazer Vou ter que sair pela Estrada da esquerda E Daí depois pega direita Direita E a gente já chega no aeroporto A viagem vai ser um pouco longa Então vamos O mais rápido possível Bora Aí ó Quase que eu faço besteira Já tava entrando com o caminhão No meio do rio já Deixa eu voltar aqui Tchau pra vocês Vamos que vamos Beleza Aqui a gente vira a direita Tá Ali já vai pra outro caminho O aeroporto já está um pouco Mais próximo de nós Vamos que vamos Aê Já tô conseguindo ver ele daqui Finalmente estamos chegando aqui Tá A torre que eu preciso Ela tá aqui Então eu nem vou mais adiante Eu vou parar por aqui mesmo Só preciso saber É Essa cerca aqui ó Eu precisaria quebrar ela Só que acho que vai ser um pouco Dor de cabeça pra fazer isso Então eu vou fazer a coisa melhor Eu deixei guardado Aqui Olha Essa rampa aqui Já vai ser útil aqui Eu vou ter que fazer mais De qualquer jeito Deixa eu colocá-las aqui Beleza Eu vou usar isso aqui Pra entrar e sair Do aeroporto E tá As rampas aqui comigo Deixa eu pegar Vou precisar pegar a madeira Só que não vamos perder tempo Eu já vou fazer um corte rápido aqui Ok Primeira árvore Lá vamos nós Segunda Terceira árvore Quarta Quinta Sexta Caindo Ah cansei Vamos que vamos Beleza Já tô transformando Já em large Pine place Que é o que a gente vai estar Utilizando Deixa eu ver Ficou voltando Só uma Pra completar Tá de zoeira Já temos um Dois Três Quatro Oito Nove Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho Pelo menos Essa última Ok Acho que por aqui A gente encerra Deixa eu ver Era pra dar pra fazer Dois Tranquilo Deu aqui certinho Deixa eu ver Tá Agora a gente tem Onze com a gente aqui Vamos voltar Caracol Olha a distância que eu fui Cortando a árvore Longe pra caramba Beleza Cheguei aqui Por garantia Como eu não quero perder Se eu morrer Eu quero nascer por aqui Pior que não dá pra colocar Aqui em cima Teria que colocar aqui Mais ou menos Já vou dar um Clean aqui Espero que eles não Destruam minha cama Já que eu vou Meio que chamar a atenção Deles para o outro lado E Vou me alimentar Vou me alimentar Que tá difícil aqui Baixou muito rápido Olha ali Com o amicete Ok Agora eu vou pegar Os pine Os coisa que tem aqui Eu acho que eu não tenho Muito espaço A gente vai trocando Deixa eu ver Onde que tem mais aqui Uh Tem mais um monte aqui Armou Tá Eu liberei um espaço aqui Só que eu não sei se vai dar Pra pegar tudo É Vai ficar dois Pra trás Acho que nem tem mais como Olha isso aqui Tá tudo bem Organizado Eu precisava guardar Essa motosserra Deixa eu guardar ela aqui Olha a motosserra Foi útil pra caramba É Vaca Volte aqui E vamos para A torre do aeroporto Ah Vou usar esse Carrinho aqui Mesmo ele saindo devagar Mas só pra ir rápido Pra frente e pra trás Beleza Ó Tem um zumbi aqui Eu acho que ele pode até ajudar No início do Apocalipse Pra valer Quando for começar A gente vai ter que subir Essa torre do aeroporto Aqui Já já vocês vão entender Qual que é a estratégia De guerra aqui Tamo chegando Eu vou correndo Que se tiver zumbi Ele já me ataca Nada Sem zumbi Beleza E como Pra cá Olha tem um negócio aqui Green Beleclava Não Não é aqui embaixo Gente Não se perca Seria por aqui Mais ou menos Será que a gente consegue subir aqui? Ae Conseguimos Ufa Fiquei com medo De não conseguir Na verdade Era pra eu ter trazido Uma escada Pra colocar ali Mas agora já era Vou colocar um pouco pra trás Pra eles não alcançarem Por garantia E vou fazer um caminho Até mais ou menos Ali no meio Só não posso esquecer A bandagem já tá no 3 Beleza Que se der ruim Eu já coloco ela No ato aqui Que a queda vai ser feita Isso se eu não morrer na queda Beleza Eu dei uma distância ali Só que agora Eu vou pro lado Porque eu quero ver Os zumbis se movimentando E tudo mais Então vamos aqui Puxar pro lado Mais um pouco E eu vou puxar uma rampa Pro outro lado aqui Que é onde eu vou deixar O World Beacon né Que dá o zumbi Se eles me atacarem Daquele lado ali Eles não vão atingir O World Beacon Ele vai tá protegido Pra esse lado Espero que nada dê Errado aqui Nossa Se essa alguma coisa É errada Ferrou Beleza Vou deixar ele bem Por aqui mais ou menos Acho que aqui é o suficiente Deixa eu voltar aqui Pro outro lado Tem mais rampa ainda Armou Deixa eu ver Agora eu não sei se eu puxo Pra cá Ou se eu puxo Pro outro lado Eu acho que eu vou deixar Uma rampa comigo Porque se eu Algum dos zumbis Conseguir destruir Alguma dessas rampas Aí eu consigo repor Caraca Vou ter que organizar Esse inventário Beleza Já dei uma reorganizada aqui Vou voltar lá Pro caminhão Pra pegar os itens Agora A questão é saber Quantos arames Farpado eu vou poder colocar E como é que eu vou fazer Eu tenho que deixar Um guardar roupa Aqui em cima Né Ó esse carro aqui Já tá ajudando A locomoção Já Vamos carrinho Não tem buzina Aqui mancada Tá ok O que é necessário A gente levar Eu já coloquei tudo No inventário O espaço que tá vazio Vai ser pra levar O arame farpado O arame farpado Agora vai ser Não sei Nossa senhora Será que vou ter espaço Pra isso tudo Ah e as armas Aqui né Eu não peguei quase nada De arma pra levar ainda Deixa eu pegar o arame farpado Antes e ver como é que vai ficar Olha um guarda roupa Eu esvaziei E foi quase metade Mas eu tive uma ideia Já sei o que eu vou fazer Derrubei as duas árvores Aqui né Vou fazer uns Três baús Pra deixar lá Já com os arame farpado Que depois que a gente Entrar e começar A colocar os arames Não dá mais pra sair Tranquilo Tô com uns três baús Aqui Deixa eu só ver Guardar as coisas aqui Pegar mais arame farpado Agora dá pra lotar O inventário E vamos vazar Para o aeroporto Caraca Tem muito arame farpado Aqui Acabou o espaço Foi muito rápido isso Mais rápido do que eu esperava Bora lá Carrinho seu lindo Vou ter que te usar Durante a horda Vai ser muito louco isso Desculpa Vamos que vamos Beleza Estamos aqui Deixa eu só colocar Esses guarda roupas aqui Pera Acho que eu vou pôr Nesse canto aqui Pra não ter perigo De nenhum zumbi engraçadinho Tentar destruir eles Colocar um em cima do outro Agora que eu lembrei Uma coisa que eu queria ter trazido E acabei esquecendo Quase que eu caí E a minha faca ficou Eu preciso da faca Era pra ter trazido Um guarda-chuva E eu deixei o guarda-chuva Lá na casa Que triste Deixa eu equipar isso daqui E vou arrumar essa rampa aqui Que eu não tô afim de morrer não Ok Deixa eu ver se melhorou um pouco Aê Ficou bem melhor Caraca Vamos lá terminar de fazer o nosso serviço Ok Só pegar o restante Do arame parpado Já tô aqui no caminho Pra gente não perder tempo Caramba Ainda tem bastante Meu Deus do céu Eu não lembrava De ter feito tanto assim Caraca Finalmente acabou Não acredito Deixa eu só pegar essas armas aqui Que eu vou tá levando Vem vocês E você Você vai Com certeza Eu vou dar um jeito Aê Muito obrigado Só ficou uma arma ali pra trás É O que eu vou fazer agora Eu vou levar o restante Do arame parpado lá Vou colocar no próximo episódio E no próximo episódio A gente já vai pra Colocar o arde Nossa Verdade Eu tava esquecendo o arde beacon Vou pegar ele aqui já Eu vou tá levando ele comigo Vou dar um jeito aqui Né Quando eu sou sem espaço Acho que eu vou entrar Só no aeroporto Pra ver se eu consigo Um guarda-chuva Caso necessário Eu vou pular lá de cima Daquela plataforma Que eu montei Mas galera Eu vou tá encerrando aqui Nossa Não imaginei que eu vou dar Tanto trabalho Essa missão Tô fazendo isso Porque eu não tenho Tantas armas Nem tantas munições Pra bater de frente Com os zumbis Então seria desnecessário Vamos na base Da estratégia Que um de vocês Me deram essa ideia E eu achei muito louco E vamos ver se vai funcionar Espero que nada Dê de errado Qualquer coisa Coloca nos comentários Que eu vou tá de olho Bora metralhar o like Que isso é muito importante Ajuda pra caramba Não deixe de conferir Todo o conteúdo do canal E dou jornada Overground Eu vi que caiu muito O apoio lá Não sei o que aconteceu Mas acontece né Depois eu vejo O que eu faço Em relação a isso Mais perigo até só E a gente vai Nessa Valeu todo mundo Que assistiu até aqui Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Tchau 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 Tchau